Mais um vídeo aqui no nosso passeio, na nossa viagem E hoje o vídeo vai ser se arrume com a gente Eu, Emily, Ellie, Emily acabou de sair da piscina Vocês meninas te veem, não tá, você nunca tá feia E nós vamos trocar daqui a pouco pra ir pro culto Pra cantar até de Páscoa, então tem que ficar bonitinha, arrumadinha Fazer uma maquiagem legal Então o vídeo é esse, se arrume com quem? Com a gente Gente, o uniforme é preto Então eu vou com essa blusinha de bolinha aqui fininha Com uma regatinha por baixo e saia, né? Saia preta e sandália Eu vou com essa roupa, a Ellen Ela vai com essa saia midi plissada E com essa blusinha aqui de manguinha Que também tem uma rendinha aqui, ó Com esse e sapatilha ou saltinha, não sei Você vai de salto ou de sapatilha, Ellen? Mas eu coloco o fone pra você Com saltinha? Não, não Vai com saltinha Então essa daqui, nossa, da Emelinha, eu ainda não vi A Emelinha ainda não falou Ellen, que eu vou de lavar o cabelo A Ellen vai secar o cabelo, né? A gente vai ser aqui, ó Qual que você é da W, a rainha? Sim O terapia que ela usou hoje E é isso, estamos se arrumando já Eu vou tomar um outro banho agora Minha roupa tá ali E depois a gente vem e a Ellen Vamos lá pra fora fazer maquiagem Gente, tô voltando no outro dia O que aconteceu ontem, né, Antônio? O Antônio tá aqui pra me ajudar a contar Ontem, depois que eu gravei os looks, tudo O dia ficou muito curto A gente teve que se trocar rápido E ir pro ensaio A gente tá gravando vídeo pro YouTube Então, oi Oi, gente Oi Olha o Ando, que linda Tia Ele pegou umas conchinhas ali no chão Aí Vamos indo, crianças Aí eu não consegui gravar mais, gente Aí ficou uma loucura É Aí eu fui fazer o cabelo da Emily Fui fazer o cabelo da Ellen Aí fiquei sem tempo de gravar maquiagem Aí fiquei tão triste Não consegui gravar nada Então É, então joga fora O que aconteceu? Levei as crianças aqui pro parquinho agora Levei todas as crianças, ó Todo mundo aqui O Samuel tá lá na frente já Ô Samuel e Emily Ai, gente, olha Só Jesus Desculpa, tá? Desculpa, criança E aí nós estamos indo pra casa mais cedo Vou chegar em casa Já vou me trocar E vou tentar gravar maquiagem pra vocês E posto hoje O look hoje já é outro Vou mostrar o look de hoje, tá? Esse que vocês viram antes desse De agora É o look de ontem E look de hoje Sábado É um vestido O que foi, Ellen? Ele queria pegar uma festa Não pode, Paulinha Ele tá com sono, gente A Paula tá com muito sono Ó, nós vamos pra casa Lá em casa tem um monte de pedra Pra você pegar lá, tá bom? Tá Então tá bom Aí, gente É isso Estamos indo pra casa Com as crianças E eu vou Tentar me maquiar com vocês Eu vou chegar em casa agora Já vou tomar banho Já vou começar a me arrumar Pra gente se maquiar É, a gente não se maquiou ontem A gente não fez nada É, de ontem Eu não consegui terminar ontem Eu tô gravando hoje Os dois dias Então, tá os dois dias Tava o de ontem Com o look nosso Saia e blusa Mas hoje nós vamos de vestido, né? Olha a rua, vocês dois E a gente vai A moto Coisa Então tá bom, gente Tô Tô te olhando com as crianças aqui Tchau, Jesus Samuel e Emily Sai da rua Mas será possível, gente? Luta! Eu já volto com vocês, tá? Beijo Dá um jeito com as crianças Amores Vim aqui pro carro me maquiar Porque lá dentro de casa Tá muita bagunça As crianças estão tudo gritando Os meninos estão tocando Falei, quer saber? Vou me maquiar lá no carro Então eu vim pra cá me maquiar A iluminação não vai ficar muito boa É o que vocês estão vendo aí mesmo Mas depois eu mostro pra vocês Em outra luz Como é que ficou a maquiagem Tá? Eu coloquei um espelho aqui Ó, você quer um espelhinho, ó Pra eu poder ir me arrumando E nós vamos conversando um pouquinho O que vocês estão vendo Ó, eu vou começar passando o primer Esse aqui da Magix, ó Da Avon Deixa eu dar o ar-condicionado aqui Porque tá calor pra caramba E vocês viram que ontem Eu não postei vídeo, né? Ai, gente, tá muito difícil, né? Tô aqui viajando O tempo é muito curto E logo eu tenho que estar na igreja pra tocar A gente veio aqui pra tocar também, né? Eu vim pra ver meu pai E viemos pra tocar um musical de Pásco Então o dia fica muito corrido, sabe? Porque meu pai quer sair Meu pai quer fazer as coisas comigo também Aí eu fico sem tempo de editar os vídeos Tem vídeo aí pronto Mas eu não consigo editar Porque eles são longos Então eu tenho que ter tempo, né? Pra editar esses vídeos Mas Como eu disse pra vocês Dando Com certeza eu gravo Ó Hoje eu vou usar outra base Não quero usar essa base não Eu vou usar essa aqui da Tracta, ó Mas não vou não Eu vou usar ela como corretivo Eu quero usar a base Da Max Love Essa aqui, ó Hoje eu vou usar essa base aqui Da Max Love Que vocês sabem que eu gosto bastante Eu vou usar ela Passar ela no todo o rosto Eu tô aqui Espalhando toda a base Já tô aqui nessa parte aqui da Testa Não vou fazer muito, muito rebocão, não Vou espelhar esse pedrinho aqui Pra tentar dar uma olhada E, gente Conta aí como é que foi a Páscoa de vocês Como é que tá sendo, né? Porque hoje é sábado Embora eu tô na minha cabeça Que hoje é domingo, gente Nossa Eu jurava que ontem era sábado Tô jurando que hoje é domingo Louca Então, não Hoje é sábado Comenta aí o que vocês estão fazendo Se vocês foram viajar Se vocês estão em casa com a família Porque Páscoa é com a família também, né? Em casa E eu vim aqui pro meu pai Aproveitei que tava tranquilo por aqui também Porque aqui vive cheio Aí eu aproveitei que tava mais tranquilo E vim pra cá Vim ver ele E já vim tocar E eu amo a Páscoa Vocês sabem disso, né? Eu sempre falo aqui que eu adoro Ó, eu tô passando aqui agora A base da Tracta, tá? O número dessa base aqui Que eu tô passando embaixo É a 05 Então, eu amo Eu sou apaixonada, né? Páscoa Sempre amei Sempre gostei E o que eu sou apaixonada, na verdade É sobre a história, né? O verdadeiro significado É muito forte É muito chocante Assim, né? É muito Como posso dizer? Tocante, né? Toca muita gente Eu amo, gente Eu sou apaixonada E aí os hinos, né? Da cantata Os temas É tudo muito forte A letra Eu amo Eu amo Eu vim com muita vontade De tocar De louvar Porque eu adoro Essa época do ano Fora que eu fico muito Reflectiva, né? Já falei pra vocês também Embora amanhã Estarei em casa Já domingo Vou chegar em casa Lá pra umas 10 Umas meio-dia E eu pretendo almoçar Na minha casa Porque eu quero arrumar a mesa Lembra que comprei Coisinhas de Páscoa? Então Eu vou almoçar lá Na minha casa Óbvio Vou chegar já Arrumando a mesa Colocando os negocinhos De Páscoa A gente tá animada No pior de chegar em casa Ó Vou pôr um pozinho Banana aqui embaixo Da senhorita Avon Eu comprei Suplá De Páscoa Gente, tá ruim de sair O pó desse negócio Então Eu comprei suplás Lembra? Comprei suplás Comprei umas cruz Pra colocar na mesa Escritou Ele vive Ele reina Ai Tô muito animada Já já cheguei em casa Pra arrumar minha mesinha Meu almocinho Não sei ainda O que vai ser de almoço Provavelmente eu vou comprar Alguma coisa pronta Ou pelo menos A metade das coisas prontas Porque como eu vou chegar de viagem Eu não vou ter Todo o tempo do mundo Pra fazer isso, né gente? Ó Vou deixar aqui depositado Então Acho que eu vou comprar Uma misturinha Vou fazer um macarrão com Macarrão com alho e óleo Uma saladinha de mernese também E a gente almoça Mas eu vou mostrar pra vocês Claro, né? Vou postar pra vocês aqui Nas comunidades E lá no Instagram Eu vou postar Como é que ficou a mesa Que é muito bonito É tudo muito bonito Ó Coloquei o pó de banana Agora eu vou colocar Uxi, olha isso De outra vez Se ele me mata Vou colocar um blushzinho, ó Eu vou usar blush Vou usar iluminador Vou usar esse blush Da Shiny Colors Da Abelha Aranha Vou colocar ele aqui É pra aproveitar que a pele Tá úmida, ó Ele absorve mais, né? Vou colocar ele A iluminação tá horrível Mas depois eu mostro pra vocês Lá fora na luz do dia Que dá pra ver melhor Tá? Fica em tal Mas aqui não é vídeo tutorial, né? É só uma maquiagenzinha Que eu tô fazendo Pra usar à noite Assim Vou usar o pó da Abelha Rainha Também Esse daqui, ó Minha cor é escura Vou passar pó em tudo Aqui embaixo Aqui Eu queria meu pó Mais escuro de contorno Da Avon Eu não tenho sentido Uma falta dele Eu esqueci Vou colocar aqui também Hoje eu tava querendo muito Fazer um delineado duplo Sabe? Mas Eu não tenho um delineador líquido As meninas sumiram com o meu Nem me fale Comprei aquele da Ruby Rose Lembra? Aquele pincel maravilhoso As meninas pegaram pra usar Não dá mais ver Já abriguei Já gritei Esperneei pra elas Porque, olha Vou te falar, viu? Eu vou comprar outro E vou ter que esconder Vai ter que ser assim aqui Não sei se que lute Porque eu comprei Se vocês perderam Podia ser de vocês, né? Ó, coloquei o blush Então, aí no olho Eu vou passar Uma sombrinha da Ruby Rose Fazer uma esfumadinha Acho que meu pincel tá aqui Meu Deus Eu vou usar hoje Essa cor aqui Vamos ver Acho que é uma corzinha mais escura Acho que eu vou colocar Essa daqui hoje, ó Essa corzinha Quase marsala Vou fazer um esfumadão Com ela Olha como ela é pigmentada Gente Deixa eu pegar meu espelho Senão eu vou ficar toda borrada Pera Ó Vou colocar aqui Vou concentrar bem aqui na pálpebra E aí o que sobra Eu vou subir um pouquinho Ó Ela é muito linda Essa sombra Muito Só que ela é bem pigmentada Ó Tá vendo? Escura, pigmentada Mas eu amo essa sombra, gente Ela é linda Fica um olhão, sabe? Essa paletinha É a Rose Gold Da Ruby Rose Rose Gold Ruby Rose Ó Fazer aqui esse Esfumadão Vou pegar com a mão mesmo Esse mais escuro aqui, ó Vou tentar colocar na pálpebra Pra ficar um olhinho mais marcado, sabe? Ó E esse começo aqui Eu vou colocar um clarinho Ficou mais marcadinho Voltei com o pincel gordo Pra tirar a marcação E no canto Como eu não trouxe o pincel de canto Deixa eu ver se tem um pincel aqui Mas acho que não Vou colocar com o dedo mesmo Ó Vou pegar esse daqui, ó Que é um Tipo de um champanhe, sabe? Vou pegar com o dedinho, ó Porque o dedinho ele é pequenininho, né? Aí ele dá melhor aqui no cantinho Tirar um pouco do pó Aqui Vou aplicar aqui, ó Tá vendo? Aí sobe um pouquinho aqui No começo, ó Vou pegar uma iluminadinha Boa E vem esfumando aqui a pontinha Eu acho lindo Esse efeito com sombra opaca, sabe? Ó, fica esse branquinho aqui do lado Eu amo Então eu vou fazer assim Vou colocar aqui um lápis nude Na linha d'água Ó Lápis nude Esse daqui da Belly Angel Ele é bem pigmentado Assim E aí eu queria usar Ai, gente Esqueci todas as minhas coisas Esse delineador aqui, ó Prateado, sabe? Mas eu queria ele junto Com um delineador escuro Pra poder fazer aí O que é isso? O delineador? Ai, esse daqui é aquele delineador vermelho Ó O que vocês acham? Ele é vermelho mesmo Será que vai ficar bom Se eu colocar ele? Tem o espelho aqui do retrovisor Depois eu vou entrar Vou ver se as meninas Tão um delineador Ou um lápis preto E eu vou tentar colocar esse delineador Porque eu queria colocar ele Na verdade, sabe? E ele sozinho Ele não fica bom Eu gosto dele Com um delineado duplo Deixa eu vou Eu vou colocar só ele Se não ficar bom Não fica assim mesmo Olha, gente Ficou assim, ó Tá vendo? Eu acho que quando eu colocar o rímel Vai ficar mais bonita Eu vou terminar esse olho E já volto com vocês Peraí Amores Eu praticamente terminei o meu olho Vou passar o iluminador aqui Da Abelha Rainha também Esse iluminador Ele é bem Ralinho Bem simplesinho Também não vou conseguir ver daí Mas depois eu mostro pra vocês Mas ele é um iluminador Muito simples Muito fino, sabe? Vocês não vão conseguir ver O iluminador daí, não Mas depois eu mostro pra vocês Eu gosto dele Por ele ser bem discreto Sabe? Mas ele é bem bonito E hoje eu quero colocar um batom mais vermelho Igual eu tava ontem Eu coloquei batom vermelho Hoje eu quero colocar também Um batomzão vermelho, sabe? Aí eu trouxe esse daqui, ó Da Abelha Rainha também Eu usei muita coisa da Abelha Rainha hoje Sem querer E esse batomzão aqui, gente Olha, ele é lindo Da Ultra Fix Eu vou passar ele hoje de novo Porque ele é muito maravilhoso Ontem eu usei ele Aí eu cheguei e jantei Gente, não saiu Eu fui dormir Aí eu tive que lavar o rosto pra tirar o batom Porque eu tô sem demaquilante bifásico, né? Aí eu vi o rosto com sabonete de pele oleosa Aí ele saiu Mas esse batom não sai por nada Eu vou passar aqui e já volto Peraí Gente, esse batom Cara, ele é sem condições de tão lindo, cara Ele é muito bonito Muito bonito Muito lindo Maravilhoso Amo ele demais Colocando bastante nesse centro aqui, ó Que ele sai um pouquinho Aqui no centro, sabe? Essa parte mais molhada da boca Olha que lindo Agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar vocês pra uma outra luz Pra gente ver melhor a make Peraí Olha, gente A maquiagem ficou assim Olha que lindo, hein? Olha esse olho Só vou limpar minha sobrancelha Mas ficou assim Vocês gostarão? Comenta aí Vou ver minha roupa agora Peraí Gente, esse é o vestido que eu vou hoje Ó, esse é o vestido que eu vou hoje Ele tem uns paitês Deixa eu achar um pouco a luz, ó Tá vendo? Vou colocar meia Porque ontem eu passei muito frio Mas eu vou com esse vestidinho hoje O sapatinho preto, ó Vou me trocar já Gente, olha Esse é o vestido Só não liga pra bagunça lá no fundo, tá? Mas ele é um vestido bem lindo, ó Compaitei Coloquei a meia O cabelo ficou assim, ó O cabelo Fizou um penteadinho aqui Vou mostrar de frente Que eu acho que é melhor Mas o vestido é esse daqui, ó Eu achei ele muito lindo Faz muito tempo que eu tenho ele também Eu adoro ele Ó Deixa eu mostrar de frente o cabelo Um negocinho aqui Vestido Vocês me falam aí Se vocês gostar de outro, tá? Assim que ficou o cabelinho, ó E é isso, mores Comenta se vocês gostaram Vou filmar um pouquinho da igreja Pra vocês verem como é que tá bonito Lá, tá bem diferente Mudou bastante coisa Hoje que deu certo Então você se inscreve, tá? Deixa bastante like Comenta o que vocês acharam Da arrumação de hoje E é isso Vou filmar um pouquinho da igreja pra vocês Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau